Eu fiz pra poder chegar antes, mas no final, só dá pra ficar. Tá gravando já. Pega a matzá pra... Tá, eles viram isso, mas tudo bem. Rodrigo, pode passar a matzá pra gente, por favor? Tô filmando já. Fala, galera. Olha só que especial nesse dia aqui que eu voltei a gravar os vídeos. Segunda temporada do Cacto Falante. Nossa, tô com sono. Você já viu no Bruno hoje de manhã. Agora, olha só quem tá aqui. Aline Itália. Não. Nessa hora, Céline Itália. Que não viam o maior tempo, porque eles vieram na última segunda. Mais de um mês que não viam. Aqui, a Itália tava com saudade de aparecer também. E cara, nem falei. Hoje eu fui muito bem na prova. Oi? Vi. Foi verdade. Aline, tem algum comentário? Fala do sushi que a gente vai fazer. A gente vai comer algum dia. A gente vai conseguir os contos que são de descontas. Sim, vai ter 50% de desconto. Se pedir 100 reais. Mais 100 reais. Tem 50% de desconto. Ou seja, você vai comer 100 reais, vai pagar 50 reais. Não tem como você ir lá e não comer também 100 reais. É fácil comer 100 reais. E aí, tipo, se você comer 100 reais, é mais barato. É 50. Você comer 99% é mais caro. Isso, come menos. E aparece a Tati. Tati tá loira aqui. E eu cortei o cabelo. Cara, que merda. O que vocês acharam do meu cabelo? Que merda. O cabeleireiro falou que é o corte. Esse óculos de 3D é irado. Gente, tamo aqui com cabeça. Fica direito, cabeça. Seu pescoço tá traçando gigante aqui. Acabou de chegar na casa dele. Ele veio dirigindo. A gente tá no Metropolitan. No cinema. É Metropolitan ou não Metropolitan? Não, não, beleza. Não, mas olha só essa estrela. A gente tá indo ver agora Vingadores Ultimato. Enfim, 3D legendado. Eu tô usando aqui óculos por baixo desse óculos. Que é do cabeça que ele me prestou que eu esqueci o meu. Que eu sou burro. Só que eu vou ver esse filme de novo. Relaxa. E vai ser insano. 3 horas a gente deu uma forçada no mijão. Lá no banheiro agora. Não vamos comer nada, fulgou. E até mais. É o capiroto. Porra, o cara tá bem atrás do... É o capacete. Eita. O que que é aquilo? Não sei, mas faz um barulhinho. Caramba, tá muito alto. Irado. Fala galera. Cacete. Eu estou gravando um vídeo. Depois de tanto tempo. Sozinho dessa vez, infelizmente. Ainda tenho que editar um filme. Pro Now. Depois que... Pra ser o Big Comeback. Mas, sim. Tô começando a gravar aqui. Eu estou com humor sensacional. Hoje é o meu dia. Começou meio pra baixo. Eu não acordei meio de bom humor. Particularmente. Mas aí o dia foi passando. Eu nem tive notícias excelentes. No termos acadêmicos. Mas, porém. Conversei com a Maia. E foi incrível. Cara, que saudade. Daqui a pouco ela tá aqui. Ela mandou uns áudios. Ah! Meu coração derreteu todo. Falando que ela tá vindo. Que ela tá comprando a passagem. E vai ser ótimo. Também fiquei falando com o meu amigo lá da faculdade. Arthur. Muito legal. Eles ficam falando sobre RPG. Doideira. E... Bom. Agora que eu tô voltando. Eu vou... Dropar as coisas em casa e ir pra academia, né? Tô um dia e meio sem fazer. Eu pulei um dia. Ah! Que merda. Eu tava fazendo tudo. Já tem um tempo já. Mas ontem eu dei aquela preguiçada. Foda. Mas então é isso, gente. Nem sorte. Eu tenho que ver como eu vou editar. Esses vídeos direitos. Mas eu espero poder voltar com o canal em breve. E até lá. Fala galera. Como é que vocês estão? Enfim. Estou aqui em casa. Hoje é terça-feira. Depois de muito tempo. Hoje teve aula. Quer dizer, não teve aula. Na verdade eu só fui lá pegar duas provas. Tirei 2.10. Nice. E enrogo no meu trabalho em economia. Mas tudo bem. O que eu vim falar aqui. Que eu já fui no psicólogo. Hoje em dia foi bem interessante. Se eu for pensar. Foi bem legal. Só que eu tô esquisito. Bom. Não quero enrolar. Quero um pouquinho. O motivo de eu estar gravando esse vídeo. É para informar que eu acho que eu vou voltar. Eu não sei se eu vou entrar no pique assim direto. Tanto é que esse vídeo agora você notou. Que foi uma compilação. De várias semanas que aconteceram. Então. Se eu não continuar a postar vídeo todo dia. Quer dizer que eu devo fazer. Mais ou menos isso. Tipo. Grava um vídeo quando eu tô afim. Aí. Quando tiver alguns. Eu vou lá e posto. Entendeu? Fazer um compiladão. Não que nem eu fazia todo dia. Mas vamos ver. Se isso vai ajudar a minha saúde mental. Então valeu. É isso. Se inscreva no canal. E até mais. Saudade de falar isso. Oi Sasha. E. Oi Maia. Que merda. Não podia ter falado isso. Foda-se. Agora já foi. Eu esqueço como desligar a câmera agora. Tipo. A hora de desligar. Foda-se. Tchau. Valeu. Até amanhã. Ou será que não?